Fala galera, bem-vindo ao nosso canal. Acabou a novela ronda, contratado, vai ser reforço do Botafogo 2020. Muito feliz, pode se tornar um ídolo dentro do clube sim, é um jogador diferenciado, é um jogador que faz funções dentro do campo, joga de meio campo, joga de ponta direita, pode jogar até de centroavante, volante, é um jogador moderno, é um jogador que pela passagem dele no livro, você tem qualidade, a galera feliz, a galera satisfeita, ronda é do fogão. Agora, ele falou no Twitter dele, trazendo essa novidade, sofogão em português, é um cara que vai agregar muito para o marketing do Botafogo, para o futebol do Botafogo, vai ser uma estrela, vai ser uma referência, vai ser algo que o torcedor precisava, a cereja do bolo. Agora é a hora de a torcida apoiar, fazer uma festa com o ronda, ele merece, vai vir para uma cultura diferente, vai vir para um futebol diferente, temos que ter paciência sim, e temos que abraçar o ronda. Contratado, confirmado, Botafogo fez uma ótima aquisição, fez um ótimo jogador para o elenco, agradecer o Nelson Mufahed, que acreditou na torcida, agradecer os torcedores que fizeram campanha nas redes sociais do ronda, que fizeram campanha no Twitter para trazer patrocinador, essa torcida faz a diferença, e ronda, fechado com o Botafogo, muito feliz com esse final de novela, muito satisfeito com o resultado positivo, ronda vai ser abraçado pelo torcedor, ronda vai ter o carinho aqui da galera do Rio de Janeiro, até a galera do Brasil, Alvinegra, vai recepcionar o ronda, vai trazer, mostrar para ele que o Brasil, o Rio de Janeiro, é um país que ele possa confiar, é um país que ele vai ter uma segurança, ele está apreensível, mas vai conseguir tudo naturalmente, desculpa que ele está meio embolado, mas é uma alegria muito grande, ronda confirmado, essa novela terminando, muito feliz aqui, então aqui o canal que acabou de sair, ele acabou de postar nas suas redes sociais, a gente já está trazendo aqui para vocês, então não deixem de se inscrever no canal, o canal é importante para o crescimento, a gente vai estar lá para recepcionar o ronda, deve ter festa no aeroporto, deve ter festa em General Severiano, a torcida precisava de uma referência, de um cara que pode sim se tornar ídolo do Botafogo, um cara diferenciado, se inscreve no canal que mais para frente a gente vai dar detalhes de contrato, de salário, mas o principal objetivo é que o Botafogo conseguiu esse jogador, um jogador nível mundialmente, conhecido mundialmente, não só na Europa, na Ásia, em todos os cantos do mundo, e vai trazer seu futebol aqui para a América do Sul, vai trazer seu futebol para o futebol brasileiro, e a gente está muito feliz, torcedor, aqui mostrando a camisa, Botafogo, Brasil, muito obrigado, a gente vai trazer mais novidades, Ronda é do fogão, Ronda é jogador do Botafogo de futebol e regate. Valeu galera, vamos trazer mais novidades aqui desse acerto com Ronda, mas se inscreve aqui no canal para você não perder nada. Valeu e até o próximo vídeo.